Olá meu gordinho, boa noite galera de pedras, cabeceiro do Piauí Dica que eu vou lá no pedras, tudo Casa de souro, forró, forró, forró Tô gostando do cachete de ó, tamo junto aí Olha o piseiro do gordinho, a peção dos paredões Diego do paredão Hashtag Diego31, o top da mídia Eu senti algo diferente, quando te vi lá na frente O que aconteceu comigo, não sei se aconteceu contigo Foi amor, foi amor, foi amor E quando a sua roupa me beijou Eu não consigo nem dormir, tô pensando o dia inteiro Toma bem a minha camisa, só pra preservar teu cheiro Uma morena nos cabelos alisados A cor do pecado que me faz tão bem Me dê um beijo, eu fiquei todo arrepiado Vai, agora eu não vivo sem Foi amor, foi amor, foi amor E quando a sua roupa me beijou Joga, joga Meu patrão partido, tamo junto e bora de ó Eu senti algo diferente, quando te vi lá na frente O que aconteceu comigo, não sei se aconteceu contigo Foi amor, foi amor, foi amor E quando a sua roupa me beijou E quando a sua roupa me beijou Eu não consigo nem dormir, só pra sempre o dia inteiro Toma bem a minha camisa, só pra preservar teu cheiro Uma morena nos cabelos alisados O que me faz tão bem, me dê um beijo, eu fiquei todo arrepiado E agora eu não vivo sem Foi amor, foi amor, foi amor E quando a sua roupa me beijou Joga Olha o piseiro do gordinho Bota de pedras, cabeceiro do piauí É que tá fora, chega pra cá, menino, vai conseguir piseir Daqui a pouco eu tenho pisado em mim, vocês também Joga, joga Marendão do Tiago Marendão do Tiago Marendão do Tiago Marendão do Tiago Joga aí Olha o piseiro do gordinho, papai Toma Marendão do Tiago Hashtag Diego31 O top da mídia Você disse que eu não seria Feliz com mais ninguém Imagino que você não queria Era viver com outro alguém Agora eu vejo e estou feliz em mim Se quiser dormir de mim Você esqueceu que é Deus que sabe tudo e decidir E você não soube cuidar de mim Por isso me perder Vem a volta por cima A sorte da esconderosa Cresça e amadureça Abra mais a sua cabeça Cresça e amadureça Cresça e amadureça Seja feliz e me esqueça Joga, 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 joga Olha o piseiro do gordinho Olha o patrão Catito Marjão Tamo junto aí Obrigado pelo convite E você disse que meu não seria Feliz com mais ninguém Feliz com mais ninguém Por isso me perdeu Por isso me perdeu Dei a volta por cima A sorte fez Cresça e amadureça Cresça e amadureça Abra mais a sua cabeça Cresça e amadureça Seja feliz e me esqueça Seja feliz e me esqueça Ei, dá um abração, menino Olha o piseiro do gordinho Joga, joga Cresça e amadureça E não me carrega Cresça e amadureça Cresça e amadureça Tá com saudade do beijo gostoso Sentindo o seu corpo do meu Agora a distância Dá muita saudade Sinto o meu Mudando e se dá Prova Que me ama Pega o Conabal e vem se parar Pega o Conabal e vem Pega o Conabal e vem Vem se juntar com seu nenê Pega o Conabal e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Conabal e vem Pega o Conabal e vem Pra junto com seu nenê Pega o Guanabara e vem, vai, vai Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido dente também Ó cara de pedra, os cabeceiros do fiauí Olha o piseiro do gordinho papai Meu patrão de obra é cativa Ó, 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 prefeito Zé Filho Doutor Zé Joaquim, senhor Dá com saudade do beijo, gosto do Brasil Vira o seu corpo no meu Agora a distância dá muita saudade Sinto minha multa felicidade Prova que me ama Vai rumo a bala e vem se parar Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem pra junto do seu neném Pega o Guanabara e vem, joga, joga Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Deixa o bacinho, bacinho, bacinho Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem pra junto do seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem 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 Olha o misericórdia